É muito importante que se entenda que nem todos fazem parte da mesma panela. Eu votei contra o impeachment porque eu não quero o senhor Eduardo Cunha na presidência do país. E não é na vice-presidência, é na presidência, porque ele trabalha achincalhando as pessoas. Quem tem o poder de abrir um processo de impeachment contra o Temer, que fez as mesmas pedaladas fiscais, é o senhor Eduardo Cunha, que terá o papel e a caneta de ser presidente da Câmara, vice-presidente da República, mas na real, presidente da República. Eu quero todos os ladrões da cadeia, seja do PT, do PSDB ou de qualquer outro partido. Eu entendo e sempre defendi novas eleições porque houve mentira sim na campanha eleitoral. Não me coloquem na mesma panela de todos vocês. Agora, falem a verdade sobre o que está acontecendo e que um dos maiores corruptos do país, que é o senhor Eduardo Cunha, está comandando esse processo.